Olá! Nesse vídeo eu quero mostrar para você como você utiliza o recurso de URL. É um recurso bastante simples, mas muito útil no Moodle. Primeira coisa, como sempre, vamos aqui ativar a edição da sala, certo? Com a edição ativada, vamos escolher aqui uma semana, como essa semana 1, por exemplo, para inserir um recurso de URL. Vimos aqui nos recursos, URL. A inserção do recurso de URL não tem muitas opções, tá certo? Serve para você fazer um link com uma URL externa, com o endereço da web externa. Então você pode colocar aqui o nome do link, por exemplo, vamos ao Google, e então a URL, que muito provavelmente você vai escolher de alguma página que já esteja aberta. Eu estou escrevendo aqui, mas você pode dar Ctrl C em alguma URL e Ctrl V aqui, tá bom? Pode colocar uma descrição. Em aparência, é que estão as opções mais interessantes e mais importantes do recurso URL. Você vai escolher o modo de exibição e sempre que tiver dúvida, pode clicar aqui na interrogação para poder ler as informações. Ela pode se dar, de algumas maneiras, o jeito que vai abrir esse link quando a pessoa clicar no link, tá certo? Se você selecionar automático, vai ser selecionado a melhor maneira. Você pode colocar como embed, que é um recurso que não funciona tão bem, mas pode funcionar no seu caso, que ele tenta trazer o conteúdo da URL ali para dentro de uma página, tá certo? Abrir nova janela, que é o jeito mais comum. Abrir, vai abrir na mesma janela, ou abrir numa janela pop-up, que quando você clicar, ele vai abrir algumas configurações para você dizer o tamanho do pop-up, tá certo? Normalmente o que se abre em pop-up é uma informação bem pontual. Quando você quer que o aluno veja uma página da web, por exemplo, ele mandá-lo para o YouTube, ou você quer mandá-lo para ler um artigo em algum lugar, possivelmente você vai escolher nova janela. Assim a gente salva e mostra, a URL tá aqui, se você olhar na sala como ela fica, ela aparece assim, tá vendo? Quando o cara clica, ela abre. Nesse caso a gente selecionou pop-up, vê como não é tão legal, tá vendo? Mas se fosse em nova janela, abriria em nova janela. É isso aí. E aí